Mãe que se tem aparecendo é Mãe que se pendulum é E não coulir E não entendo Amém. Amém. Bajikishai e, Bajikishai e, Bajikishai ewo, Alamin alamin ma mange, Itanoza wat eva fa ninge, Wana mta deja muchi metre reka sa cha mbo latiya. Rana toku nukumali nfacha toko, Ekurana pangchidu magite, Kuma melana ya nonya nfacha ngamit zao. Tietiako vila vila, engawe kizae Tietiako vila vila, papase kizae Tietiako vila vila, engawe kizae Tietiako vila vila, papase kizae Nami simano, adidifazatiti anare ano Anofutia ko, nandene kasumari ma tijae fadingo Nami simano, adidifazatiti anare ano Anofutia kwe, nandene kasumari ma tijae zowe Basic zaye, basic zaye, basic zayro Basic zaye, basic zaye, basic zaye Basic zaye, basic zaye, basic zaye Tietiako vila vila Tietiako vila vila Tietiako vila vila Tietiako vila vila East Jowals Obrigado.